Eu não sei o que é 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 que Amém, который entrou em causa da igreja, Amém, meu filho, meus irmãos... Amém, meu filho, meu filho, não vou английante. Amém, meu filho, meu filho, não vou academicam, Ai, meu filho já, meu filho já até o coração, Ah, meu filho, meu filho, eu hoje sou eu vencedor para senhoras saiu pres würdances. Oye ue piti na gao, a babu no wegi, mdo piti na biao Oye ue na jiku dole, ni isabu wa, a babu no wegi, magana juku mazerumbani Oye ue na miscarregue nenua, mantem bela poletho Ama mesia mwa mwa, oge meyozo Atulu ginoru, atu nebu wa chuku, one mengi ma hiralo Oye goja zanya, mbuna bu, mbubo wekanya Lalo neburu biakwa, ebuna wegi wa chuku Oye ue na jiku dole, ni isabu wa, a babu no wegi Ubuwa na musika muwa, ebuna wegi Oji tolilu, weki saponti wongi Ebu no wegi, ebuna wegi Gika magerugi aka Ebu buna wegi, noge meyozo O que é meu pelo glicie é canela, o que é meu Deusロbo? O que é meu Pét ganzen? O que é meu Pét ihan? Seちゃam com. O que é meu Pétengage é canela, o que é meu Pétramble? O que é meu Pét� Pizza? Se right不過 o para e meu Pétόσ received haven? Por que meu papo diz Em Hacai, capítulo 2, versículo 9 Ele diz que a glória do seu casamento Será que será maior A glória do seu casamento No kinder, no power No copic manipulation No altar Any voice I raise against you I condemn by fire In the name of Jesus Fire, yeah, 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 yeah Raca, carabouche, carabouche Thank you, Lord Hacai, capítulo 3, versículo 10 Ionja, capítulo 3, versículo 11 Música Música